CCXP 2023, agora eu estou com o Heitor Amatso e o Carlo, que são autores de Lampião, da Indivisible Press. E eu vou falar pela primeira vez com eles, apesar de já ler Lampião desde que foi lançado o primeiro volume. Tudo bem, galera? Bem-vindo, Carlo. Tudo ótimo. Bem-vindo, Heitor. Muito obrigado. Tudo bem. Quero falar com vocês, bem estilo bate-bola, jogo rápido. Quero perguntar primeiro, quero pedir que vocês apresentem a obra para a galera que está assistindo. Quem quer falar? Ele já falou. Quem? Ele? Então vai lá. Então, o mangá é basicamente sobre a aventura de vingança do Lampião após ele ter sido assassinado como colonel. E quando ele é assassinado, uma entidade assume o corpo dele, dando a oportunidade do Lampião ter uma nova chance de poder se vingar de quem matou ele e o bando dele. Maravilha. E quais são as suas... No caso, para quem não sabe, o Carlo faz a arte, o Heitor... Ao contrário, o Carlo faz o roteiro e o Heitor faz a arte. Olha a gafa aqui, eu falei no que li e confundi os nomes. Quais são as suas inspirações como artista para o trabalho em Lampião? Então, eu tenho uma gama de referências, desde jogos como, por exemplo, Dark Souls, que a gente estava jogando muito quando a gente estava produzindo o quadrinho. Aí vai desde Berserk, a Helsing, a também... Eu gosto muito da Okurasawa, das obras do mangá-ká na Okurasawa. E diversas outras menores, mas essas são as principais. E como reterista, quais são as suas inspirações? Então, principalmente de mangá, também da Okurasawa, que é incrível. O Kentaro Miura também, que faz Berserk. E aí, de coisas que não são mangá, eu tomo muita inspiração de, tipo, umas séries que eu gosto, assim. Eu não estou conseguindo pensar em nenhuma delas agora, mas tem um monte de séries muito legais. Tranquilo. E pra vocês, o que significa trabalhar com a Indy publicando o Lampião? Assim, é uma oportunidade muito legal. A Indy foi uma editora que abraçou a gente, né? Abraça nossas ideias. E, assim, é muito... É uma vibe muito de família, realmente, assim. A gente tá... A nossa equipe inteira, com os outros quadrinistas, a gente trabalha sempre junto. Um tá ajudando o outro. E é uma oportunidade muito, muito legal. É muito bom. Você se sente mesmo? Sinto. É um clima de estúdio, basicamente. Fazendo o Lampião, a gente vai conhecendo os outros artistas e conhecendo o Léo. E aí, por exemplo, o Eitor tava fazendo vários trabalhos de terror, assim, que ele gostava. E aí o Léo deu a ideia. Pô, vamos publicar na CSP e eles tão lançando até um outro quadrinho aqui junto. Então, tipo, é uma vibe bem colaborativa e de estúdio mesmo, assim. Maneiro. E pro futuro, vamos continuar lançando o Lampião. Tem previsão de volume. E você já tem ideia pra outros projetos, trabalhando juntos ou não? Então, a gente planeja fazer uma média aí de 10 a 15 volumes pra Lampião. Então, vai render uns bons anos aí a gente trabalhando juntos. E eu, pessoalmente, assim, ainda tô vendo com a oportunidade com o estúdio da gente lançar outros quadrinhos, como, por exemplo, eu tô lançando esses Sobras, né, que é um quadrinho de terror. E dentro dele tem um piloto de uma cópia chamada Ratimbu, que se tudo der certo, a Indy tá com vontade de lançar uma série dela também. Aí seria outro quadrinho que eu estaria fazendo junto com a Indy, a Indy Lampião. A Indy e tu também? Tá nessa? Na Indy ou no... Não, em geral. Ah, Blancos Futuros, com a Indy. Ah, Blancos Futuros com a Indy. Tem o quadrinho do Lampião, que, como ele disse, vai render por um tempo aí. E aí tem muitos projetos pessoais de quadrinho, que eu tô desenvolvendo bem na baixa, assim. E aí, se alguma vez, se algum momento eu desenvolver eles mais e fizer um piloto ou alguma coisa assim, eu vou chamar lá e falar, ei, vamos ver isso aí. E pra finalizar, se a galera se interessar por ler Lampião hoje, sem saber nada, o que vocês falariam pra esse público? Pô, tem uns primeiros cinco capítulos online, de graça. Assim, se você gosta de coisa de mangá, aventura, meio terror, uma vai meio dark, assim, se alguém joga Dark Souls, se alguém gosta de série, qualquer coisa, Lovecraft, essas coisas, você vai adorar Lampião e pode começar a ler. Você também? Igualmente, né? Então, tá aí a dica do Lampião, da Indivisível Press, com o Carlo, com o Heitor, confere o trabalho deles. Valeu, galera, e até a próxima.